Você perdeu! Ok. Bom, voltamos aqui onde paramos. Pegando cachaça para o Earl. Como é que foi a semana de vocês? Hein? A minha foi... Deus. Ah, corrida demais. Eu, pra gravar isso daqui, vim correndo, cara. Jesus. Mas tudo bem, é por uma boa causa, é para o entretenimento. O entretenimento, mento, 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 mento. E cadê a cachaça do Earl? Ok, faltam quatro. Eu não estou preso, você está preso. Eu não estou preso, você está preso. Eu não estou preso. Eu não estou preso. Eu não estou preso. Eu não estou preso, você está preso. Ok. Em jogos velhos... Não zoe com... O... Coisas. ... ... E sim, agora tem um fone. E viva. Obrigado Owen por me conseguir um fone. Sem você, cara, eu estaria miserável ainda e surdo. Deixa eu entregar isso daqui É graças ao nosso querido Owen Que eu estou conseguindo gravar isso daqui hoje Agradeçam a ele Por mim Porque eu já agradeci Cara, eu não gosto de deixar a reserva Porque eu gosto de ler os comentários e responder o povo Mas como os comentários estão lentos Eu acho que eu vou fazer uma ou duas reservas Porque fim de ano, saco, man Já começou aquela história de fim de ano Pior é tudo Que eu moro na cidade de praia Então vem Nossa, é muita farofa Nossa, faltam só dois meses pra acabar o ano, olha só Meu Deus Passou rápido demais Passou rápido demais Calma, sem crise existencial agora Eu não posso ter crises existenciais agora Eu estou no meio de uma jogatina Eu vou atacar, mas eu não fiz nada Quer dizer, eu fiz um monte de coisa Não posso me vender por baixo Badass, Spider-Man's Cavalry Toma 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 Oh, shit Oh, shit Oh, shit A.O. Grip check Bate, mulher E.O. Grip check Tá, tá na hora de apelar Isso é tudo que você tem? Sim Sim Ok Eu não sei por que eu gastei tanto tempo matando esse bicho Eu poderia pegar isso daqui Um pouco nas costas dele Mas Obrigado pelo boost Eu deixarei você viver Porque você me boostou Mas olha só, estou falando do jogo É Times change Times change Desculpa Eu estou viajando na maionese Olá Adeus Olá Adeus Olá Crazy Early Obrigado E.O. Grip check Agora eu preciso da Do próximo pedaço Que que eu vou Opa 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 Eu preciso matar o Chrome E pegar a Volt Que Então é isso que a gente vai fazer nesse episódio, molecadinha E eu upei o bagulho Que se eu fico perto de barris eles explodem Então eu tenho que tomar cuidado Como vocês viram aí Minha vida quase foi para o famoso Quaralho Eu posso teleportar para Ah já Eu vou virar o Coringa Não posso Não posso virar o Coringa Não posso Eu tenho que resistir Eu tenho que resistir Esse é o meu Coringa Esse é o virando o Coringa Também virou o Coringa O sucesso Tá, desculpa Eu paro, gente Eu juro Eu preciso matar esse cara Oh Oh não Oh sim Oh não Ah meu Deus Solta Ok 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 É assim que vai ser Então beleza Volta aqui Errei Mas tudo bem Eu queria errar mesmo Por que que eu ia querer errar Tá ligado É sério Ok Estou livre Estou livre Estou livre Por que que eu vim aqui mesmo É, eu tenho que olhar o mapa Né, Rankino Olha o mapa Olha o mapa O Mula O Homem Mula Hoje nos cinemas Ai, ai, ai Adoro não estar na economia de energia, cara Porque aí eu posso gravar feliz Olha, não, 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 meu carro, meu carro Ok, também Quando eu não tô na economia de energia, é tão mais divertido jogar as paradas, cara Vocês não tem ideia de como é bom ter energia. Eu vim correndo, eu esqueci que hoje era domingo. E eu vim correndo gravar porque eu tava descansando, cara. Eu tava, nossa, eu dormi tão bem, velho. Meu Deus do céu, eu dormi tão, mas tão, mas tão bem. E o dia passou tão rápido, cara, que eu até esqueci que tinha que botar vídeo, mano. Mas é isso aí, né? Tem que deixar o povo feliz, feliz, feliz. Onde que é essa bosta? Nossa, pra cá, ok. Ai, ai. Let's go, meu filho. Corre, vai. Cala a boca, Claptrap. Caralho, cara, que benção é não poder te ouvir, mas... Caceta. Atropela, aberração, atropelada. Zoom, filha da puta. Zoom. E aqui não vai passar, pire, né? Maldito desenvolvedores. Agora corre. Agora é hora de correr. Ah, eu lembro que eu tinha uma turret por aqui, né? Ih, tem mesmo. Ah, não, não. Ah, eu lembro que eu tinha uma turret por aqui. Ah, eu lembro que eu tinha uma turret com medo do meu botinho. Será que eu acertei? Please, acerta. Ir... Toma. Não! Ok. Essas turrets estão me tirando. Na verdade, estão me atirando, entendeu? Eu não tenho mais... Mói, pô. Tem como abrir isso daqui pra eu poder ir de carro, mas... Eu estou com preguiça. The Game. Tá, já era a minha preguiça. Vamos lá, vamos abrir isso daqui logo. Eu não estou afim de... Obrigado pelo boost. Que eu não estou afim de... Morrer. Várias vezes. Nossa, que doideira, né? Antigamente, antes dos jogos, a frase morrer várias vezes era muito surreal, né? Ai, meu Deus! Porque no jogo você tem várias vidas, né, mano? Antes dos jogos, será que ninguém falava, usava a expressão morrer como algo tão... Ai, meu Deus! Como algo tão banal assim? Jesus! Ok, estou vivo. Imagina, antes dos jogos, alguém usava a expressão morrer desse jeito? Tipo, nossa, ainda bem que eu não morri várias vezes pra essa coisa. Que estranho, né? O nosso dialeto mudou muito conforme... Com o passar dos anos. E morrer virou alguma coisa... Exclusiva a videogame. Ah, não tenho dinheiro pra comprar isso. Bosta. Bem, 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 bem... Olha só quem está pobre. E choca zero pessoas. Eu estou indo pro lugar errado. E choca zero pessoas. Vamos. É hora da boss fight. Boss figt. Mano, eu sabia que tinha um Mugen... Que... Que... Quem fez as vozes do Mugen... Foi... De um... De um... De um dos anunciadores de um Mugen lá... Foi um brasileiro. Tá ligado? E... E... E o cara... Mandava... Round... Oni... Figate... Ele lia fight... E ele falava... Figate... Nossa, era de Mugen... Ai, ai... Quem sabe, sabe, velho. People who know. É... Literalmente pessoas que sabem... Sabem... A época que Mugen era famoso e... No Baixa Ki... Nossa, no Baixa Ki tinha um Mugen... Que tinha um boneco que era o... O Ichigo na época. Só tinha o... Na época do Bleach... Que só tinha até a saga do Ichigo Hollow lá. Que ele ia ficar com a máscara... E ficar... Ó, pei pra cacete. Então, quando você escolhia... O... Aquele boneco do Ichigo... Quando ele ficava com... 10% de HP... Ele botava a máscara lá de... De rolo... E... Botava o capeta no corpo... E, cara... O... A CPU jogava pra você. Você perdia o controle do boneco... E a CPU jogava pra ti. E a CPU era, tipo... No... No Ultra Hard... E sua vida ficava infinita. É... Era esse o... O boneco do Mugen. Quando você chegava com 10% de HP... Minha Nossa Senhora... Minha vida... Aaaaaah... Quando tu ficar com 10% de HP... A CPU tomava conta... E você... Ficava imortal. Tchau... E você... O boneco do Mugen. Esqueci que a minha arma dá... 1... De dano. Mas tudo bem. E eu tomei um hit que foi... Toda a minha vida. Não, mas enfim. Vamos lá. Cuidado. 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 De novo... Da onde vem esse dano todo? Ah, daqui. Eu tenho outra coisa para você. Morre, por favor! Por favor! Morre, por favor! Cadê esse puto? Foda que eu vou ter que voltar correndo de novo lá, velho. O ruim de você roxar a parada é que meio que você não tem dano para fazer as coisas. Não! O quê? Tá, eu vou parar de roxar, eu juro. Mentira. Eu menti. Eu não vou parar de roxar. Não vou parar de roxar. O que vai ser que vai ter? Eu que eu vou ter que acertar alguma coisa ali. Ok, até aqui tá tudo bem Até aqui continua, tudo bem Eu caí aqui, velho Não, eu caí aqui, nesse buraquinho Que azar, mano Olha só Meu Deus, que sniper ruim Da do diacho Ah, eu posso tirar daqui? Deixa eu ver Posso Deixa eu ver se eu posso Ele não leva dano Trinta e um de dano? Ah, não, amigo Trinta e um de dano também Oxi Ok O cara caiu logo Ok Ele se matou Tremendos Do que eu tô preso Nunca saberemos Será que é melhor do que a outra? É Não é, mas É Vamos pegar a volta aqui Sim, eu achei outra peça Essa peça Que você tá precisando Toma Ah, deu pra uma arminha Tá, peraí, eu preciso voltar Então vamos fazer isso daqui Que eu não faço Há bastante tempo Até Dar um saving crit E pegar tudo de novo Chrom's Canyon Tá, agora eu tenho que ir lá pra casa do chapéu Ah Ok Deixa eu pensar como é que eu vou lá pra casa do chapéu com segurança Traf, traf, pelo amor de tudo o que é mais sagrado Ok, ok, ok Ok, ok, ok Caralho, Claptrap, você pode, por favor, ficar em silêncio Você também entende, cala a boca Eu percebo que você já recebeu um outro dos meus fragmentos de chão colapéu com segurança Aqui O que mais você está fazendo é importado, se eu não quero esperar, então traga-la imediatamente imediatamente. Eu não sei quem, mas tem gente que gosta do Claptrap. Vamos, Spider-Ants, me empurrem! Me empurra! Me empurra! Nossa, eu não estou afim, né? Foi mal. Ok, agora... O que vai acontecer nesse jogo? Ah, não sei. O que eu vou fazer é... parar o episódio por aqui e continuar semana que vem. Eu acho que eu vou gravar, tipo, dois em seguida pra deixar um de reserva, mas provavelmente eu não vou fazer isso, eu me conheço. Eu vou voltar a descansar e dormir e ser feliz. E eu ainda tenho que fazer minha janta. Brrr... Verdade, eu tenho que fazer a janta. Ah, não. porque os seres humanos têm que jantar. Porque é bom comer, burro. Verdade. Obrigado, eu. Literalmente, xisofrenico. Bom, é isso aí. Até o próximo episódio e... tchau. Tchau, tchau. Obrigado.